O congelamento de gametas, que são as células reprodutivas, e a inseminação in vitro delas se tornou uma das esperanças de sobrevivência no mundo dos recifes de corais, que para especialistas no Brasil estão mais ameaçados que a própria floresta amazônica. Entre outubro e dezembro, um grupo de cientistas brasileiros de diferentes áreas descongelou gametas que tinham sido preservados por um ano a baixas temperaturas com sêmen e óvulos de corais e descobriu que entre 35% e 40% apresentavam resultados promissores, como o esperma vivo. Leandro Godoy, da Faculdade de Agronomia e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Buenos Aires, explicou à agência AF como funciona o processo. Uma vez que a gente consegue executar ou definir um protocolo de congelamento adequado, uma vez essa célula preservada, ela pode ficar, de fato, por tempo indeterminado. Se o processo foi bem feito, bem feito significa eu conseguir retirar toda a água, qualquer molécula de água do interior da célula, antes do congelamento, justamente para que não tenha formação de cristal de gelo, e com isso a gente consegue manter a célula viável. Para a gente não importa, ela pode ficar uma semana, um ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, teoricamente, fisiologicamente falando, é como se o tempo não passasse. Essa célula está paralisada, sem qualquer reação metabólica, ou seja, não tem envelhecimento celular, ela está parada no tempo. A chamada técnica de criopreservação aplicada a corais começou no Havaí em 2006 e foi depois usada por cientistas da Universidade de Taiwan. Atualmente, o projeto brasileiro é o terceiro do mundo e o único desenvolvido em continente americano com esse tipo de biotecnologia. Especialistas de todo o mundo concordam que 50% dos recifes de coral desapareceram do planeta e por causa do aquecimento global, da pesca indiscriminada, da poluição dos oceanos e até do turismo irresponsável, esse tipo de formação pode desaparecer completamente no final deste século. Para Miguel Mies, doutor em Oceanografia pela Universidade de São Paulo e coordenador da pesquisa do projeto Coral Vivo em Porto Seguro, região do mundo com maior variedade de corais, o atual cenário é muito negativo e falta educação para sensibilizar. A pena que a gente tem milhares de quilômetros quadrados de recifes de coral no Brasil e a maioria da população não sabe o que é isso e o que é importante. Todo mundo sabe muito bem da importância da floresta amazônica, mas sabem quase nada dos recifes de coral. E os recifes de coral, infelizmente, estão muito mais ameaçados do que a floresta amazônica hoje em dia, apesar de todos os problemas gravíssimos que a floresta vem enfrentando também.